Renato, empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão, tem a faculdade de se inscrever no registro de empresas, mesmo depois de iniciadas as suas atividades. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.